Bom dia. Quero falar com a dona da casa. Ela está? Quem é o senhor? Por favor, qual o assunto? O assunto é que eu quero falar com a dona da casa. Já parei com segurança. Quero falar com a dona da casa. Ela está? Qual é o problema? Qual é o problema? Dona Beth, esse senhor está muito nervoso. É a senhora a dona da casa? Eu sou a dona da casa. Sou eu. A dona desta casa. O que é que é? A senhora tem na cabeça, hein? Por favor, a senhora pensa o quê? Que porque mora num bairro metido à besta, pode humilhar as pessoas? Pode pisar nas pessoas? Pode tratar como lixo? Não, como lixo não. Porque lixo deve ser cuidado e respeitado. Mas que lixo? Eu não entendo o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Explica com calma. Tá certo, eu vou lhe explicar. Explico, sim. Explico com bastante calma. Tenho certeza que a senhora vai entender. Vai entender. A senhora mandou prender a minha senhora. A minha esposa. Mandou prender. Por nada. Absolutamente nada. Como se ela fosse uma bandida. Uma miliante. Eu não gosto que mandem prender a minha esposa sem mais nem menos assim. Não gosto, não gosto. A senhora conseguiu entender agora? Eu expliquei direitinho? Falei com calma? Eu mandei prender a sua mulher. Eu mandei prender. Como é que a senhora teve coragem de denunciá-la à polícia? Colocar num camburão uma pessoa correta? Sabe a única coisa que ela estava fazendo? Ela estava na região procurando uma casa para comprar. Só isso. Ela não é uma marginal. Não, não é uma ladra. A senhora achou o quê? Que ela ia entrar na sua casa, ia colocar a sua casa dentro de uma bolsa e sair por aí. Fugindo, fugindo. Não, 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 não. Não, de jeito nenhum. A gente queria comprar. Comprar. Entendeu? Quer dizer, ela queria. Eu não. Porque eu prefiro ficar bem afastado de gente como vocês. Então é aquela senhora que rondava que a nossa casa é a sua mulher. Rondava não. Cuidado com o que a senhora fala. Ela estava escolhendo. Estava procurando. Me desculpe, por favor. Me desculpe. Eu, infelizmente, usei uma expressão errada. Não é isso? É. Eu queria dizer a sua senhora que estava passeando aí em frente à nossa casa. É isso. Só que tudo isso é um malentendido. O senhor entende? Um malentendido. Ah, um malentendido. É, é um malentendido. Simplesmente, para a senhora, é um malentendido. Apesar do estrago que foi feito. A minha mulher foi colocada num camburão. A senhora entende que a reputação dela foi manchada. Sabe como é que ela está em casa? Está desesperada. Está chorando. É como se a vida dela tivesse terminado. Acabou, acabou. É isso que a senhora fez. A senhora sabe o que é ser responsável? A senhora quer que eu chame a polícia? Não, não chama nada. Eu enfrento. Não há problema nenhum. Por favor, saia daqui. A senhora tem certeza, Dona Bete. Saia daqui. Eu já pedi a você. Me deixa sós com esse senhor. Tá bom, sim, senhora. Eu te agradeço. Desculpe. Eu te agradeço. A senhora sabe a vergonha que ela passou naquela delegacia? Sendo, sabe, arguida, prestando depoimentos durante horas e horas. Foi terrível. Por que a senhora faz isso, hein? Porque a senhora se sente a rainha de Sabá? É. É para pisar nas pessoas, é isso? O senhor está completamente enganado. Olha aqui. Dinheiro por dinheiro, eu também tenho. E muito. Meu nome é Olavo da Silva. Sou presidente da Lear. Se a senhora não sabe do que se trata, é uma maneira da senhora sair um pouco desse mundinho metido em que vocês vivem. Eu lhe peço desculpas mais uma vez. Desculpa. Na verdade, não fui eu quem chamou a polícia. Eu nem estava em casa na hora desse incidente. Foi minha sogra que se confundiu. Ela é uma mulher de idade. Entende? Já meio senil. Infelizmente. Idade avançada? Senil? Eu amo. Mas que história é essa? Tirando o anteno. Quem é que está ficando senil aqui nessa casa? Desculpe, eu tentei impedir, mas você sabe, ela é enxerida, ficou escutando a discussão atrás da porta. Eu disse, eu disse que ela me caluniava pelas costas. Você sabe, a víbora com quem o meu filho se casou, mas as máscaras estão caindo. é... O senhor quem é? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que inferno. Você está escutando essa gritaria? Alguma coisa está acontecendo lá embaixo. Eu não quero saber o que está acontecendo lá embaixo, Gerson. Eu não vou deixar você sair daqui enquanto você não me respondeu que eu te perguntei. Você só pode estar de brincadeira comigo. Você quer mesmo que eu responda essa pergunta idiota que você fez? Eu não te fiz nenhuma pergunta idiota. Meu Deus do céu, Gerson, eu só quero entender. Então eu vou responder. De uma vez por todas e com todas as letras. Não! Eu não sou estéreo. Está satisfeita agora? Então por que você disse que não pode ter filho? Você nunca disse isso. De onde você tirou essa ideia maluca? Claro que você disse. Você disse que não pode ter filho e se você não pode ter filho, é porque você é estéreo. Porque... Qual é a outra razão? Qual é o outro motivo? Ô, Gerson, olha só. Eu também não quero ter filho agora. Eu só quero... Eu só quero te entender pra gente poder conversar. A gente é casado. Eu só quero saber, entendeu? Pra... Se tem algum problema, a gente pode conversar e resolver. A gente pode adotar o filho. Não, não. Você entendeu tudo errado. Tudo errado. Eu disse que eu não sei cuidar de criança. Criança me perturba, me deixa nervoso. Eu não quero ter filho nosso, nem adotado. É isso. Você não quer? Deu pra entender agora? Eu não posso ter criança porque eu não sei cuidar de criança. E se eu fosse estéreo? Qual o problema de dizer isso? Não tem nenhuma vergonha? Tá bom, Gerson. Tá bom, eu só perguntei porque... Como sua esposa, eu queria te entender melhor. Tá ficando mais difícil. Diana. Você quer me entender? Você quer entender o seu marido? Então bota uma coisa simples na sua cabeça. Eu não vou ser pai. Nunca. Seu Gerson, precisa de alguma coisa? Não, não tô precisando de nada não. Que confusão é essa aí na sala? Ih, senhor, nem imagina. Começou com uma implicância da dona Brígida que viu... Não, eu não falo de nada não. Tô com a cabeça cheia, eu vou treinar. Tá. Eu não posso falar pra ela. Eu nunca vou ter coragem, nunca. Eu nunca vou contar. Ah, sim, Tina. Ah, sim. Sem mais nem menos. Do nada. Do nada. Do nada, Candela. É, fez as malas e se mandou. Você vê como sofre uma avó, né, Candela. Você vê. Eu tento, eu tento fazer com que essa menina tenha juízo toda vez que ela aparece, mas eu não consigo, não consigo. Olha, talvez até seja melhor, sabe, eu não penso isso, sabe, porque, sabe, a Clara, pelo menos, estando longe, ela não leva a Kelly pro mau caminho, não é? Mas nem assim, Tina. O que é isso? Apareceu outro dia e já sumiu? Pois é. Você precisava ver como ela deixou aquele quarto bagunçado, minha filha. Então, porca, aquela menina, não puxou a menina, não puxou a menina. Mas você sabe que nem na faxina ela ajudava, nada, não ajudava nada. Agora, Candela, sabe que eu tô com medo? Eu tenho medo que a Clara tenha feito alguma coisa por aí, sabe, que a polícia esteja atrás dela. Você já imaginou, Candela, a minha pensão sendo investigada pela polícia? Não. Olha, Alfredo. Ah, que louco você tá aí. Como é que é? Achou a Clara? O que é, dona Maria? Clara? É, você tava atrás da Clara. O que é que você queria com ela? Ô, Frede, você não disse que não tinha mais nada ver com a Clara? O que é que você queria com ela, hein? Nada importante, mãe. Eu deixei umas coisas emprestadas com ela, fui lá pra ver se ela devolvia, né? Ah, bom, se estrepou, meu filho, se estrepou. Você não devia ter emprestado nada pra aquela lá. O que? Aconteceu alguma coisa com ela? Imagina, sumiu, evaporou, desapareceu aí. De uma hora pra outra, pimba, cadê a Clara? Agora, nem pra avisar a Tina aqui. Que isso? Pois é. A Tina da Tina. O que é que é? Demi. Falta, muito tempo. Mas qual é essa falta? Qual é? Vá bem. Salve, a depois, a depois. Arrivederci, é mais tarde, hein? Me recomendo, boa jornada. Tchau. Oi, eu voltei. Você lembra de mim? Ah, sim, sim. A brasiliana. Sim. Sim, lembra? Como vai? Bem. Sim? Eu quero um quarto. Uma câmera, certo. Sim, sim, não tem problema. Ah, o passaporto? Venga. Graças. Por favor, seu Ampero, leve, leve a dona Brígida. Ela está nervosa. Leva. O senhor vai ou não vai me responder? Quem é o senhor? Quer me fazer o favor, entrando na minha casa? Foi ela? Foi essa senhora? Foi ela. Foi ela. O senhor... Ah, desculpe, por favor. Por favor. Está vendo? Me difamando. Jogando calúnias. E para qualquer um que entra na minha casa. Qualquer um não, minha senhora. Meu nome é Olavo da Silva. Da Silva? E com quem direitos um da Silva qualquer? Se acham os direitos de entrar na minha casa. Minha senhora. Minha senhora. Por favor. Por favor. Por favor. Leve a dona Brígida. Eu já pedi. Já ouvi, Beto. Eu não sou surdo. Vamos, Brígida. Não quero. Sai daqui. Vai. A senhora vai. Por favor. Vai. Eu quero conversar em paz com este senhor. Por favor. Tá bom. Nossa. Eu vou e eu vou. Se essa senhora não tem juízo, alguém deveria se responsabilizar por ela. Eu peço novamente desculpas, mas o senhor se acalme. O senhor quer um café, uma água. O senhor está nervoso. Não, não. Não quero café, não quero água. Não quero conversa fiada. O que eu vim a fazer aqui, eu já fiz. Passe muito bem. Olá, Brássio. Meu Deus, meu Deus. Minha mãe certíssima. Eu jamais podia imaginar que eu ia reencontrar este homem numa situação assim como essa. Sua avó, com as manuqueiras dela, trouxe esse fantástico pra lá dentro de casa. Eu me vi, de repente, cara a cara com ele. Mãe, eu estou te achando um pouco abalada com esse encontro. Ah, não. Será que você ainda gosta desse homem, mãe? Não, minha filha, não diga bobagem. Isso é uma tolice. A história que aconteceu há tantos anos, não diga tolice. Vou ficar aqui sentindo o quê? O quê? Não sei, mãe. Sentimento não tem prazo de validade, não. Olha eu e o Mauro, por exemplo. Há quantos anos eu gosto dele? Ele grosso. Mas, olha o que mais me impressiona. É que ele nem imagina, mas ele não imagina quem eu sou. Simplesmente, ela me reconheceu. Mas nenhum, nenhum sinal de que ele me reconheceu. O que eu vou dizer parece idiota. Eu não sinto nada por ele. Mas, no fundo, filha, nós tivemos um filho. Mas, pra ele, eu não existi. Por isso mesmo. Eu acho que você devia procurar esse homem, falar pra ele quem você é, e que você tiver um filho, e que esse filho tá vivo, mãe. Não, não contei antes. Vou contar agora, imagina. Ele é casado, filho. Ele é casado. Não vou criar uma confusão na vida dele a essa altura, não. Essa história não vai ser desenterrada. Mãe, mas essa história já tá desenterrada, mãe. Quando o papai contou que seu filho tava vivo, ele abriu um ciclo. Agora cabe a você fechar esse ciclo. Inevitável. Nossa! Nem preciso perguntar se tá tudo bem. Pela sua cara. É. Me livrei de um problema. Alguma coisa com a empresa? Não. Nada com a empresa. Coisa pessoal. Mistério. Uma garota aí que se esmou com a minha cara. Sabe, essas piriguetes inconvenientes. Mas agora eu soube que ela viajou, sumiu, vai me deixar em paz. Então o senhor não estava tão solteiro quanto dizia, né, Fred? Estava. Estou. Foi só uma garota que se esmou comigo. A gente só tinha alguma coisa na cabeça dela. Tô livre. Sato você, gatinho. Eu não falei que eu não consigo pensar em mais ninguém. Você é muito apressado, Fred. Apressado demais. Deixa as coisas fluírem naturalmente. Quando é que seu queridinho volta pra eu poder te beijar de novo? Hum, o Mauro não volta tão cedo, não. Ele foi supervisionar a produção da Skinny Top na fábrica. O Mauro foi lá pra fábrica. Tá lá olhando tudo, conferindo a produção. Ele não sabe, mas tá cavando dois buraquinhos. Um é a sepultura dele, o outro é a sepultura da minha mãe. É, o primeiro lote já tá em produção. E agora é só esperar o lançamento e os primeiros resultados. Que bom que deu tudo certo. A sua ideia é muito boa, Fred. E se nós dois continuarmos a nos apoiar um ao outro aqui dentro da empresa, nós vamos ter muitas vitórias. E só de pensar que eu vou me livrar da prepotência da minha mãe e daquele idiota do filho do chofer. Eu já fico e sinto melhor, sabia? Eu durmo melhor. Alguma coisa tá acontecendo com o pai. Ah, não é possível que da noite pro dia ele seja tão calmo, bonzinho, compreensivo. É, comigo o doutor Saulo tá uma seda. Me conta, milete. A senhora foi em algum pai de santo? Foi uma cumba? Olha, porque se foi, me dá o endereço, porque eu tô precisando de uma mãozinha na minha vida. Olha, toda vez que o Saulo tá nessa felicidade é porque alguma coisa tá indo muito bem pra ele lá naquela empresa. Seu pai é uma pessoa que só tem uma preocupação na vida. O trabalho. Ele nem precisava ter família. Ele não precisa disso, ele não liga pra isso. A vida dele, a saúde dele, o humor dele, tudo depende daquela metalúrgica. Ah, que baixo astral, mãe. Você tá bem? Tô te achando tão triste ultimamente. Onde você saía mais, se divertia, ia exposições, lançamentos de livros, fazia comprinhas. E sempre voltava alegre, sorridente. Agora você fica aí, trancada dentro de casa. Você tá bem mesmo, mãe? Tô bem, sim, minha filha. Desculpa, foi só um desabafo. Eu vou lá pra dentro descansar um pouco, tá bom? Antes você saía mais, se divertia, ia exposições, lançamentos de livros, fazia comprinhas. E sempre voltava alegre, sorridente. Agora você fica aí, trancada dentro de casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A lipstick Don't explain You know that I love you Quando o papai contou que seu filho estava vivo, ele abriu um ciclo. Agora cabe a você fechar esse ciclo. Inevitável. Boa tarde. Eu queria falar com o senhor Olavo da Silva. Bete o Bonfeia. O senhor Olavo não está, ele não chegou. Qual é mesmo o nome da senhora? Bete Gouveia. Seu telefone, por favor. Correto. Pode deixar que assim que ele chegar eu aviso. De nada. Falei, falei tudo, tudo o que ela tinha que ouvir. Ah, falei mesmo. Ora, tenha paciência. Ah, depois apareceu uma outra mais senhora, assim, mais velha, sabe? Parece que foi essa que chamou a polícia. Tudo da mesma. Aí depois elas começaram a brigar entre elas. Olha só, vê se é possível. Mas elas entenderam muito bem. Não vão mais mexer com você, minha pichuquinha. Olavo, como é que você falou que era o nome dela, Bete? É, Gouveia. Gouveia. Ai, meu Deus do céu. Esse menino não para de chorar. O que é que está acontecendo com o meu netinho? O que é que está acontecendo? Bete Gouveia. O que é que foi? O Olavo, você não podia ter feito isso. Eu não estou entendendo. Com o menino, o pobrezinho está chorando. Para de chorar, não sei o que está acontecendo. Você foi lá gritar com ela. Ela quem? Bete Gouveia. Você não podia ter ido lá gritar com Bete Gouveia, Olavo. Ah, eu não podia gritar com a Bete Gouveia. É isso. Eu fui lá defender o seu nome, defender a sua honra. Defender você, pichuquinha. Você sabe o que vai acontecer? Eu estou perdida, meu Deus do céu. E nunca mais você aceita. Olavo, eu sei quem é essa mulher. Bete Gouveia é uma senhora finíssima da sociedade. Eu já vi foto dela ao lado da Danusa. Você quer mais do que isso? E aquela outra, aquela outra, a velhinha, a pequenininha, a vovozinha, é sogra dela. Ela é uma quatrocentona, Olavo. Como é que era o nome daquela família famosa que saía na coluna social da década de 80? Não sei. Não sei. Eu não quero saber. É década de 80. Esse negócio de quatrocentona. Eu não sei. Não, você sabe quem é o Olavo. Eles são donos daquela fábrica de bicicleta, aquela que é muito famosa. Como é o nome da fábrica? Fala, fala. Eu não sei o que está acontecendo. É berro daqui, é berro de lá. Pergunta aqui, pergunta ali. Eu já não tenho... Só faltava isso aqui agora. O celular. Alô. Ô, Jack. Sei que eu estou atrasado. Quem ligou? E disse o quê? Ah, não. Você faz o seguinte. Se ligar de novo, você diga que eu não tenho tempo, não quero atender, que eu já disse a ela tudo o que eu tinha para dizer. Está certo? É. É. Manda passear, está bom? É. Diga que eu morri. Que eu viajei. Que eu... Que eu reciclei. Está bem? Tchau. Olavo. Era a Jack, não era? Quem é que ligou para falar com você? A Bete. A Bete Gouveia. Diz que quer falar comigo. Que precisa conversar comigo. Eu não quero saber disso. Eu não quero mais saber e falar com aquela gente, com a outra também. Não, não, não. Eu não quero saber daquele mausoléu, está entendendo? Não quero saber, não. Olavo. Não, 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 não. Você quer sim. Você quer saber sim. Você quer falar com Bete Gouveia assim. Você precisa descobrir o que ela quer com você. Eu tenho que ver o meu netinho. Olavo, eu estou falando. Não vai chorar. Ele está sem pai, sem mãe. Eu não sei o que está acontecendo. Ai, meu Deus do céu. Que dá. Pelo amor de Deus. O que você está fazendo com o meu neto? O que você está fazendo? Lava, né, seu Olavo. O menino que está chorando desde a hora que acordou. Chora e para. Para e chora. Eu já não sei mais nem o que eu faço. Eu sei. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar maluco. É isso que eu vou fazer? Não, não, não. Com fofoco. Fica quietinho, viu? Está vendo? Parou. Mas daqui a pouco liga a Sirene de novo. O senhor vai ver. Eu sabia que seria uma tolice a Jéssica ir trabalhar naquela firma. Está lá. Ele não ia cuidar da criança. E não tem ninguém para cuidar. Ah, mas a Jéssica ainda não foi trabalhar, não, seu Olavo. Não foi? Onde é que ela está? É que a Jéssica, bom, a Jéssica ainda não... A Jéssica ainda não acordou, seu Olavo. Não acordou? Mas o que aconteceu nesse quarto? Jéssica? Jéssica? Ô, filha desnaturada. Seu filho está berrando, viu? Está vendo, seu Olavo? Já vi pedra mais esperta do que a Jéssica hoje. Mas o que aconteceu agora com esses dois, hein? Eles deram de beber? Sabe que o Birilo me pediu um champanhe que tinha sobrado da festa da Dona Clô? Eu dei. Fiz mal, né? Daqui a pouco, o seu filho vai começar a berrar de novo. E você aí, jogada, dormindo, sabe? De boca aberta, sabe? Ó, roncando, ah! Olavo, o que que tem? O que que você fez com a menina? Não, nada. Eu devia ter feito quando ela era criança. Aí não teria ficado nesse estado. Pai, não quer saber se o filho comeu, se não comeu, se está chorando, se não está chorando. Se viveu, se morreu, olha... Tem que dar um banho gelado nela. Água. Esse negócio é água, né? Acorda, acorda, Jéssica. Como é que você pôde beber desse jeito? Está chorando. Ai, me tira daqui. Ai, não. Não, deixa, deixa ela debaixo da chuva que ela acorda. Ai, não. Ai. Vai para frente, vai para frente. Vai para frente, mas fica na porta. Não vai para frente. Andando, vai mais um pouquinho. Ai. Vai um pouquinho. Pronto. Pronto. E aí, é a nossa cama. E dino quando chegar, a gente coloca a caminha dele aqui, perto da nossa. Perto da nossa. É pequeno. Pequeno, neném. Mas dino também é, a gente vai dar um jeito. Não? Pesora, por favor. Por favor. Por favor. Tudo isso, é sorteio, começar a ganhar dinheiro. E eu ganhando dinheiro, é que te dá para um apartamentinho maior. É belinha? Sim, é bela. É bela. Mas eu podia ajudar, Perilho. Condenado do Papa, a gente podia alugar um pouco maior. Amor. Um pouco maior. Amor. Por favor. Eu prefiro cozinhar, comer o dinheiro. Hã? Assim ninguém vai poder falar, porque estou me aproveitando de ter. Tá bem. Tá bem. Hã? Hã? Não. A gente pode dormir aqui, hoje. Hoje? Hoje assim, não? Sim. Sim. Isso é outra coisa que a gente precisa conversar. Por quê? Todos lá noites. Eu não vou poder dormir. Não? Não. Não. Mas como não? Ele vai me deixar comigo sozinha agora? Não, não. Mas que sozinha? Não, não. Sozinha não. Você vai dormir na casa que está, já. Perilho. Mas eu pensei que... Tesouro, tesouro, sempre. Por favor, sempre. Por favor. Meu patrão não tem horário. Pode precisar de mim de madrugada, tesouro. Ele já pensou. Segundo ele procura, não estou em casa. Hã? Ele fica bravo. Muito bravo. Pode botar na rua, tesouro. Na rua. Cinco. Cinco outros empregados. Motorista, como ele. Por favor, manda embora così. Ai, mas esse seu chefe já está me tirando... Amor, amor. Não, não, não. Tesouro, por favor. Mirilho, eu estou com o meu patrão, ele chega na cara dele e dizendo as verdades. Não. Sim. Não paro com ele. Ele está te tratando como escravo. Amor, ele pode ser bravo. Pode ser o que for. Mas foi o único patrão que me deu um emprego. Assim que cheguei no Brasil. O único. É vero. É vero. É veríssimo. E outra coisa. Na parte do meu pai, eu consigo um jeito de escapar. E a gente se encontra aqui. Não vai bem? Não. Não vai bem? Vá bem. Vá bem. Vá bem. Vá? Bem, agora sim, que nada. Não é? A gente já ficou tanto tempo separado, Cristina. Tanto tempo. Com a pazência. Por favor. Pazienza. Tinha. Ai, eu te amo. Te amo tanto, tanto, tanto. Tanto. Ai, eu te amo. Eu posso fazer um negócio, um coração. Pode. Pode. Ajá. A parte mentira não, mas eu faço o negocio e vou trabalhar. Bem, 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 bem. Amigo! Amigo! Não, não, não precisa entrar. Não, não precisa entrar. Amor. Tchau. Como é que eu vou fazer para encontrar o Totó sem aquela puxa olhando do lado? Grazie. Com permesso. Por favor, você trabalha aqui no hotel faz tempo? Abastanza. Você conhece muita gente de la cita? Così, così. Você conhece Antonio Matole? Totó! É, o Totó, você conhece? Senhora, quem conhece bem, Totó, é o postino do nosso país. Postino? Se chama Mimí. Sim, postino. Postino é o que consegna a posta. No Brasil é carta. Carteiro. Sim, sim, sim. Postino carteiro. Sim. Tá, Mimí. Graças. Prego. Tchau. Tchau. E lhe serve qualcosa, senhorina? Um escape a reparar e fosse? Não entendi. Eu me recordo. Eu me lembro da senhorina. Ela é brasileira, hein? Esteve aqui no albergo com aquele outro brasileiro. O senhor tem boa memória. O senhor está me entendendo? Sim, sim, eu capisco. Pode falar em português. Ah, ótimo. Eu gostaria de falar com o carteiro. Postino. Disseram que ele mora aqui. Cosa vale da Mimí? É sobre uma carta. Uma encomenda que eu quero fazer. Eu vou chamar a Mimí. Vá bem, né? Vá bem, né? Eu vou chamar. Salve. Ah, salve. Mimí? Postino? Sim, sou Mimí. Il Postino. Carteiro. Pode falar em português. Eu capisco. Eu entendo. Mimí, eu preciso de um favor, senhor. Um favor muito importante. E muito sério. Mas é tão grave assim? Que notícia a senhorina precisa me dar? É muito grave, Mimí, mas eu não posso te contar. Você, como carteiro, sabe muito bem que certas notícias é melhor dar pessoalmente. É sobre Agostina. E eu sabia. Eu sabia que aquele marido esquifoso dela ia aprontar alguma coisa com minha príncipeça. E eu sabia. Agostina? Por que que você pergunta tanto dela? É uma longa história de amor. Uma triste história de amor, senhorinha. Agostina. Era pra estar casada comigo, aqui, acanto a mim. Ah, ela preferiu se casar com aquele esquifoso de Berilo. Que abandonou ela e o filho. Adesso, Agostina está em Brasília, atrás de Berilo. Ah, isso o Agostina me contou. Ah, mas é uma história muito triste, Mimí. Imagina como um homem pode abandonar esposo e filho assim. Ah, eu acho que se ela tivesse ficado com você, ela teria sido muito mais feliz. Seguramente. A senhorina também acha. Acho? Mas sem dúvida nenhuma. Não, o que eu tenho pra contar não é sobre Agostina, não. Pode ficar sossegado. O que eu tenho pra falar com o Totó é uma coisa muito séria. Mas é uma notícia que eu só posso dar pessoalmente. Mas eu posso levar a senhorina lá. Não, é porque tem um problema. Um problema? É. Eu não quero que a dona Gema saiba. Pelo menos não por enquanto. E por que a senhora Gema não pode saber? Não me façam perguntas, Mimí, por favor. É uma notícia que só eu posso dar pro Totó. E se a dona Gema estiver por perto, não vou ter coragem. Você entende? Sim, sim. Aí depois, mais tarde, se o Totó quiser contar pra ela, aí é uma coisa que fica entre eles. É melhor falar primeiramente com o Totó. Porque a senhora Gema gosta de fazer uma tragédia, capite? É. Sim. Então, meu nome é Clara, eu vim do Brasil. Eu quero que você vá até o sítio dizer pro Totó que eu vou estar esperando por ele. Mas diz que eu vou estar no lugar que ele me levou a primeira vez que eu estive aqui. Ele vai saber. Vai ver a bagunça que a sua irmã deixou nesse quarto? Olha aí, olha essa bagunça que ela deixou. Ela é desvaiada, aquela bandida. Meu Deus. E sabe quem é que vai arrumar tudo isso? Sabe? Sabe é você. Você. E olha, depressinha, hein? Despressinha, por quê? Os freguês estão chegando agora, tá bom? Manda sua mesma. Desmães, tartalougue. Ah, Manda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Ué, recibo de passagem, Clara Medeiros, São Paulo, Florença, onde que fica isso? Garota, rapaz, para com isso, para com isso, depois você arruma, depois você arruma, vamos lá, desculpa, o pessoal já está chegando, ouviu? Olha, uma que bagunça tudo em dois tempos e a outra que leva uma eternidade para arrumar, né? Mas eu mereço, eu mereço, para a tartaruga, vambora, vambora, ô garota, vai, vai. Há sempre um lado que pese, outro lado que flutua, a tua pele é crua. Há sempre um lado que pese, outro lado que flutua, a tua pele é crua, é crua. Eu não estou acreditando que você foi na casa dessa Clara para a estela. Eu fui, estava a fim de ver ela de novo, mas não é que ela sumiu. Sumiu? É, quando ela falou que ela viajou, mas também não sabe dizer para onde ela foi. Melhor, né? Tomara que ela vá para bem longe para te lutar em paz. Longa aqui, vai. Cara, você precisa se concentrar nos treinos. A próxima etapa do Sul-Americano está chegando e você está pensando nessa ladra? Você só pode estar de brincadeira, né? Qual é a tua, rei, chulepa? Eu não quero ver você falando assim dela, não, cara. Ainda vou encontrar com ela de novo. E depois não adianta ficar bolada, não, porque a competição está no papo. Você não está em primeira da tabela, com folga? Estava pensando nisso. E se você não ganhar essa etapa? Como é que eu não vou ganhar, cara? Você não viu o tempo que eu acabei de fazer? É etapa de competição internacional. Eles vão fazer exames de dólar pelos vencedores, você sabe disso. Toda etapa que você ganhou, você fez exame. É, e eu sempre saí limpeza. Mas antes você não estava tomando bola. Eles vão te pegar dessa vez. Eles descobrem tudo. Descobrem nada, eu não estou tomando nada. Tomei uma vezinha ou outra, não vão pegar de jeito nenhum. Caramba, como assim uma vezinha ou outra? Ei, eu sou cego por um acaso. Larga do meu pé, chuleiro. Vai cuidar da sua vida, vai. Calma. Só estou avisando. Se te pegam, tua carreira vai para o espaço. Já era. Estou te falando de amigo. Perdeu uma etapa, não vai te melar na tabela do campeonato. Depois se recupera. Agora, se dançar, não te dope. Dá um tempo. Vaza. Vaza, chuleiro. Vaza. Me anima. Não, tô bem, tá boa, tá boa, tá legal, hein, gente? Me larga aí, ó, tô boa. Não, não tá, não. Ela fica falando assim, mas ela não vai acordar, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Toma, toma, minha filha, toma, ó, tá forte, toma de uma vez, dá uma sacudida. Pai, peraí, pai, o que que é? Parece que ela tá dopada. Hum, hum. Ai, papai, eu não gosto. Ela tá caindo, mago. Vem aqui, Jéssica, meu Deus do céu. Mas que bebedeira é essa que deixou essa menina desse jeito? Que isso? Eu sou, né, eu sou, eu sou bem. Tá bem, tá melhor. Oi, tá leve, vem cá, vem cá. Olha aí, dá um jeito. Parece que ela foi. Eu que perigo. Tudo bom, me ajuda. Eu falei tanto, tanto, pra você não beber tanto champanhe. Se secou, amor. Amor, é. Você conhece a sua filha, não conhece? Eu bebo tanto champanhe, não queria largar a garrafa. De maneira nenhuma, não queria largar a garrafa. Amor, amor. Mas como é que, agora deu pra beber? Agora é, Jéssica, você não soube, tá bom. Tá melhor. Tá melhor. Tá bom, amor. Tá bom, tá bom. Eu queria descansar. Ai, amor, amor. Olha aqui, seu maridinho está dentro. Vem, faz um favor. Sim. Leva lá pra cima. Ela precisa dormir, descansar. Deixa isso passar, tá? Leva lá pra cima. Eu levo, eu levo. Com cuidado, leva ela. Tá melhor. Maridinho, eu levo. Vai, vai, filho. Vai descansar. Amor, é união. Amor, é união, sim. Vai, filha. Vai, filhinho. Só me faltava essa agora. Sim, isso. Ai, não, não. Não me faça assim. Ai, um saco. Mas compacto, Felicia, capite, não? Compacto? Sim, apartamento compacto. Não é assim que senti aqui em Brasília? Barilo me disse. Ah, kitnet. Não, 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 não. Compacto. Apartamento compacto. Mas é bonito. Tem um vasinho pra cada coisa. Por que não é bonito? Meu barilo disse que apartamento grande só serve pra juntar porqueria. E meu barilo sabe das coisas. O nosso não tem espaço grande nenhum. Escolta, Agostina. Que negócio de apartamento é esse? Hoje, meu marido, Berilo, alugou um apartamento por nós, por ele e por mim. Tem até um lugar tardinho dormido, bem pertinho da gente, pra não ter risco de se perder. Mas você vai fazer o quê? Vai sair daqui pra morar com aquele schifoso? Mas não parla così. Mas por que não? Tuo marido é veramente um bisco de schifoso? Um cretino, um farabuto? Vai sair daqui pra morar com ele, Agostina? Um bisco de schifoso? Traditório é você, Agostina. Dai, dai, Agostina. Eu sou não dona casada, posso ficar com meu marido o tempo que quiser. Mas por agora, vou só passar o dia com ele. Durmo aqui. O dia, Agostina? Que caccio de casamento é questo? Meu marido é um trabalhador, Regnelo. Não é como você, não. Um vagabundo que fica só vivendo do denário do barco. Trabalhador, é um trabalho. Sim, ele pode precisar dele de madrugada. Ele tem que ficar lá, à disposição. Agostina, você ainda vai quebrar a cara com esse seu marido lavoratore. Dai! Ai, gente, calma. Ai, Agostina, calma, calma. Vocês não podem ficar brigando assim o tempo todo, gente. Sim, eu já tava dizendo. Não bate a tutti. Ai, Agostina, eu te mato, Agostina! Mas que patrão mais exigente que seu marido foi arranjar? Nossa, até de noite. Eu não quis falar nada na frente de Agostina. Mas sono muito preocupada com a saúde de Berilo, poveracho. O patrão dele trata ele como um escravo. Estou me controlando, Felicia. Me controlando pra não ir lá. E falando as verdades na cara dele. Me controlando. Nossa, caramba! Arrancaram coros na aula. Tô cansada. Ai, mas eu não tô afim de ir pra casa depois de tanta aula. Bem que a gente pediu pra um barzinho, hein? Ah, tem uma adoc, Lô, que parece que é bem legal o pertinho da sua casa. Parece que é assim de gato e eu tô afim de azarar, gente. Afinal, Lia, tô quebrada. Tô precisando descansar. Ai, gente, mas nunca tô afim de nada. Horas de aula pra emendar com horas de casa. Eu tô fora. De repente a gente pedir pro shopping? Uhum. Hein, Lô? Shopping? Vamos ver gente, bater pé na veloja, pecar um pouquinho, gastar a graninha do papai. Shopping perfeito. Também tem gato, a gente ainda faz umas comprinhas. Ah, gastar é comigo também, eu tô dentro. Ai, não, gente, shopping cansa mais ainda. Então, vamos, a Lorena concordou? Não, 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 não concordei nada, eu acabei de dizer que estou cansada. Mas é mesmo assim. Olha, vai, Lô. Até porque você vai. Amando ou odiando, você vai, você é a única que tá de carro e de ônibus não tem a menor graça. Então, é melhor você ir amando, porque você tá indo pro shopping com as suas amigas no seu carro. Vê, cê é chata, vamos. Ai, meninas, tá bom, me convenceram, vamos para o shopping. Amiga, mas se ele jura que não é estéreo, pra que ele ia mentir? Se ele fosse, ele falava, contava pra você. Sei lá, viu, Cris? Nessa altura eu já nem sei mais quem é o Gerson. Amiga, cê não acha que cê tá pressionando demais? Já pensei nisso também, Cris. Mas não tô, não. Só quero conversar e entender. Não, se eu não consigo conversar com meu marido, ou se ele não consegue se abrir comigo, que sou casada com ele, não sabe que casamento é esse. Não, ele mudou muito, Cris, tá diferente, sabe? Tento conversar, só levo patada. Ai, amiga, que situação chata. Chata? Não te fosse só isso, né, Cris? Essa situação tá ficando insuportável. Não sei. Não sei se eu quero mais, viu? Não sei mesmo. Não, mas... Outro dia mesmo cê falou que não ia desistir desse casamento. Falei. Não, porque do jeito que você falou, eu achei que cê tava pensando em largar do Gerson. Eu não sei, Cris. O que eu sei é que... Do jeito que tá, eu não quero mais. Eu não quero mais. O que você estava fazendo aqui é aquela hora de trabalho? Eu estava passando, então eu queria falar com Tocô. Falar com o Totó a esta hora? Falar o que com o Totó? Mas... Sem o Totó quase nunca falo. Mimí, você vem aqui pra saber de Agostina, hein? Agostina, Agostina, sempre Agostina. Figurati. Como se é uma casa de laboratório. Ninguém tem, finge que entrega carta, não tem tempo a perder. Tira Agostina da cabeça. No, no, Agostina não c'entra niente. Eu só quero falar com o Totó. Falar que com o Totó? Mas Deus santo, Sora Gia, mas eu não posso falar com o Totó. Dai, dai, vai, 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 vai. Tira com esta cabeça, não. Ai, Dio. Dio. E aí, vai, 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 vai. O que faz com o biscoço, meu irmão? Olá, senhor Cotô. Olá, mas o que faz com ele? Sentirei agora a correspondência no selero. Ah, desculpe, mas é muito importante. É importante o meu trabalho, muita coisa da fazer, mas... É que você quer, fala, fala. O senhor se lembra da Brasileira que esteve aqui. Brasileira. Chiara. Mas que sai tu da Chiara? Chiara é aqui, em Lourença. Mas que dices tu, Chiara é aqui, Lourença? Ela pediu pra eu falar com o senhor. Mas senti, que é isso, é um scherzo? Eh? Dime? Sei pazzo? Chiara é lá em Brasileira, é esposada em Brasileira. Si, Chiara é esposada. Eu não o sou. Só sei que ela pediu pra dizer que espero o senhor não lutar que o senhor levou a primeira vez que esteve aqui. Espera, me não lutar. Espera. Chiara é? Essa vida louca, louca, louca. Espera, senhor Totó, eu não farei tudo, Dio santo. Que me rende louca, louca, louca. Senza più serenità, però avro boca, questo soffrimento que não me abandona più. Mimê, que foi falar pra Totó? Boccalone, leva atrás. Eu sou o postino. Leva atrás. Agora, tchau, sora Gemma, tenho muita carta pra entregar. Tchau, vai, bocalone. E a súbito, aconteceu alguma coisa? Onde? Mauro. Então, Mauro, tudo certo lá na produção da Skinny Top? Tudo conforme os planos? Tudo sob controle, Sala. Eu mesmo supervisionei a primeira produção, o primeiro alert sai pras lojas logo depois do lançamento. Não se preocupe, não. Eu sei fazer a minha parte. Eu não disse que você não sabia, e nem estou preocupado. Eu só quero saber em que pé está o projeto. Eu sou o diretor dessa empresa, pago o seu salário. Você deve explicação a toda a diretoria. Estou dando explicação agora. Mas tem que explicar tudo. Eu já não sou muito a favor dessa sua bicicleta cheia de frescura. Mas você chega e não dá nenhuma informação. Você tem que deixar todo mundo à parte. Paulo, pelo amor de Deus, acabei de chegar. Nem entrei na minha sala. Mas se você quer saber, pronto. Está tudo sob controle. Vamos fazer uma reunião de diretoria e você vai explicar para todo mundo os detalhes do seu projeto da bicicleta inovadora. Krasnel. Não explica. Não explica. Não explica. Não explica. Quiet, baby. Quando tu me manda, devo avere calma, sento il cuore che si danna, perché il pensamento non regala il tempo, e sentire che ti sento. Cosa fai qui? Cosa fai qui in Italia? Eu precisava te ver. A me? Freda mi disse che tu casò. Io non casei. E cosa dice non casò? Io non podia. Come non podia? Che parla? Io non podia casar perché io amo você. Sì. Ma va, che dici? Io non vos sei mai scritto, totò. Un attimo, dici che a me? Oh, vos sei mia, ma... Io amo. Io amo. Ma cosa è questo? Cosa dice a me? Pia perché non ti tengo. Non ho la tua bocca dentro la mia bocca. Per quello che intendo io non mi arrendo questa vita. Io non ciò. Ma cosa c'è. Quanto a la tua?